Música A Frente Parlamentar de Consórcios Públicos da Alerje realizou nesta segunda-feira o primeiro Fórum dos Consórcios de Saúde do Estado O objetivo foi debater a regionalização da saúde e os consórcios públicos com representantes da área no Estado e nos municípios De acordo com o presidente da Frente, deputado Jair Bittencourt essa foi uma oportunidade de mostrar a representatividade dos municípios e dar continuidade a um processo já iniciado na Alerje para aumentar a oferta e a qualidade do serviço de saúde para a população do Estado Através da lei do parlamentar com o presidente da Casa, deputado André Siciliano aprovada em 2021, agora o Estado pode repassar recursos dos fundos de saúde para os municípios, por meio de consórcios públicos com menos burocracia e mais tranquilidade O Estado sempre colocava algum recurso, mas não tinha uma transferência direta e orçamentária O Estado passa a ser membro dos consórcios e com isso pode financiar e fazer um investimento permanente A gente está conseguindo aglutinar os pequenos municípios do Estado do Rio para que eles possam ter a mesma oportunidade que os grandes municípios quando se diz na captação dos recursos Então é uma injustiça você deixar o pequeno de fora e quando ele disputa com os grandes municípios ele praticamente não consegue acessar algumas atividades do Estado que com essa lei e com esses recursos vai ser modificada com certeza Para o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde a aprovação dessa lei foi fundamental, principalmente nesse período pós-pandemia quando a população voltou a procurar mais os serviços de saúde de forma preventiva Segundo ele, os consórcios são muito importantes para operacionalizar os serviços regionais mas os municípios precisam estar preparados e com objetivos claros para gerir esses recursos da melhor forma Hoje a gente tem com funcionamento dois ou três consórcios a gente tem vários outros consórcios no Estado do Rio de Janeiro em fase de organização E o consórcio é uma ferramenta muito importante Serviço de Saúde, por sua complexidade, sua característica em vários momentos a gente precisa articular ações intersetoriais ou intersetoriais, interregionais, intermunicipais onde a questão da escala é fundamental Então eu pegar vários municípios para articular um serviço que por ser regional eu consigo escala e consigo principalmente economicidade e ampliação da qualidade o consórcio é fundamental Então a organização de um planejamento, um foco e a ampliação e aceleração da construção e consolidação desses consórcios é um dos caminhos para a qualificação e atendimento à saúde do nosso povo Representantes dos consórcios também destacaram a importância da capacitação em gestão para que haja nos municípios quem toque esse processo com efetividade Eles apresentaram a estrutura e as ações desenvolvidas por cada um e lembraram que os consórcios são o melhor instrumento para atender as demandas de cada região Por que isso é importante? É importante porque muitas vezes você tem a demanda da construção de um hospital que vai atender a todos os municípios e quando você faz isso regionalmente você consegue dar efetividade para essa ação de uma forma equânime todos, a gente fala um pouco lá na Baixada assim então cada um vai ficar com um andar do hospital mais ou menos isso, a ideia é compartilhar então a grande importância do consórcio é essa você consegue olhar uma região, ver a sua necessidade o que está supramunicipal que não necessariamente o Estado precisa estar lá mas ele pode ter esse instrumento que é a regionalização por meio dos consórcios O secretário estadual de saúde também destacou a importância da organização dos consórcios para que o Estado possa iniciar os repasses Segundo ele, o governo acredita nesse modelo mas cada consórcio vive uma realidade e a secretaria vai analisar cada um antes de qualquer iniciativa Cada consórcio está num estágio de maturação diferente alguns de mais antigos, outros que estão nascendo agora então cada um está desenvolvendo ainda as suas competências A ideia agora é a gente avaliar qual estágio cada um está para poder definir qual tipo de ações que vão ser delegadas para eles o que diz respeito ao financiamento ou mesmo a organização de serviços assistenciais O consórcio não planeja, na verdade o consórcio executa ações então isso vai ser um instrumento não só para a Secretaria Municipal de Saúde mas também para a Secretaria Estadual de Saúde fomentar ações regionais solidárias E aí E aí E aí E aí E aí E aí